E aí, tudo certo com você? Eu acabei de lavar meu cabelo e vou te ensinar como você pode deixar o seu cabelo maleável. Maleável é deixar ele macio. Talvez você esteja com o seu cabelo duro, talvez você esteja com o seu cabelo ressecado, com aquele efeito palha. E a gente vai conseguir dar uma solução agora, durante o banho, tá? Porque eu já ensinei aqui como você pode fazer hidratação, hidratação uma vez por semana. A gente vai rolar uma hidratação por aqui também, mas tem um tutorial completo de hidratação aqui, tá bom? Então, você que tem cabelo com ondulações, afro, crespo, descoloriu, nunca cuidou do cabelo, usa boné direto aí, esse vídeo é pra você. Mas antes de tudo isso, já deixa sua curtida aí, tá vendo que a pegada desse canal aqui é essa? É só eu aqui, você aí do outro lado e a gente trocando ideia pra melhorar o nosso dia a dia. E pra começar a lavar esse cabelo, tem um produto que se chama pré-shampoo, que é esse daqui, ó. Eu já vou começar a vir pra cá, porque daí eu já vou começar a mostrar os produtos e como eu faço aqui no canto. Esse produto aqui, você coloca ele antes do shampoo e antes de entrar no banho. Por quê? Porque se você tiver com o cabelo ressecado e entrar no chuveiro pra tirar a oleosidade dos seus fios, ele vai ficar mais ressecado. E o legal aí, você que não tem o cabelo hidratado, é lavar ele de dois em dois dias, duas a três vezes por semana apenas. Então, usou esse pré-shampoo, que pode também ser um óleo de coco, deixando aí uma versão baratinha, já que a intenção desse vídeo é dar dicas de produtos baratinhos. E eu só usei produtos baratinhos, porque eu fiz uma propaganda pra Nioxin e um produto de restauração, que tá aqui também, que vai ao ar lá nas minhas outras redes sociais. Passa lá pra curtir, porque todas essas publicidades que eu faço, faz esse conteúdo chegar de graça pra você. Então, todas as minhas outras redes são Alex Cursino, tudo, tudo eu tô como Alex Cursino, tá? Então, eu já fiz essa lavagem de cabelo, você pode ver que o meu cabelo, ele tá bem maleável. E pra gente começar todo esse nosso processo, é legal a gente escolher produtos que sejam de hidratação. E esse daqui, ó, eu escolhi esse baratinho aqui, que eu já vou vir aqui pro canto, que eu já fiz um take dele aqui, que é o da seda. Ele aqui, ó, tem o shampoo e ele até fala aqui, ó, com uma limpeza equilibrada. Esse daqui é de revitalização, ele revitaliza o cabelo. Então, se o seu cabelo, ele tá precisando de nutrição, é legal você focar nesses três tipos de produto. De revitalização, de restauração, de hidratação e esses bons de hidratação baratinhos dão super certo. Alguns, tá? Porque alguns deixam o cabelo super pesado. E esse daqui, que a gente vai começar agora com o shampoo, ele é super bom. Já vou falando pra você. Tá vendo aqui que toda vez que você for aplicar o shampoo, é na palma da mão. Então, numa medida de uma moeda ali, e depois você aplica no couro do cabelo e faz movimentos circulares. Como a extensão dos fios de quem tá nesse vídeo aqui é ressecado, a gente só vai passar a espuma no restante dos fios. Como eu tinha ido no mar, eu lavei o meu cabelo por completo. Mas você vai lavar o couro com massagens aí, tanto na parte de cima, quanto na parte de trás. Pra ativar a circulação sanguínea e também pra manter aí o seu cabelo saudável, tá? Muitas vezes aí, o problema do seu cabelo estar ressecado ou do seu cabelo estar com queda, pode ser a sua dificuldade na hora da higienização do cabelo e também na hora da hidratação. Nesse caso aqui, a gente usou o shampoo pra limpar. O shampoo, ele é toda a estrutura, ele é a estrutura sólida pra isso que a gente tá montando por aqui agora. Então, eu fiz a limpeza e agora a gente vai vir com o condicionador... com o condicionador não, com a máscara. Essa máscara aqui que eu usei é essa Love Beauty and Planet, que é uma linha vegana, que se eu não me engano é da Dove, é isso? Ai, gente, olha o furo que eu tô dando, eles me mandaram. Mas foi o pessoal, foi o mesmo pessoal que me mandou da Dove num dos vídeos anteriores, mas ele é dessa linha Love Beauty and Planet, que deve ser da Dove mesmo, deve ser a linha vegana da Gove. Da Dove, ó, da Dove. Você tá vendo aqui que eu tô eluvando o cabelo, eluvando, fazendo esse movimento aqui, ó, sabe? Ó, de não pegar no couro do cabelo. Por quê? Porque a máscara de hidratação, a gente lavou com o shampoo, tirou toda a oleosidade do nosso cabelo. Ou pelo menos uma oleosidade controlada, a gente deixou um pouquinho ali e a gente vai vir com os nutrientes, como eu tô fazendo aqui com a máscara. Os nutrientes são aquilo que a gente perde, é, conforme a poluição, a exposição a luzes artificiais, ao sol, ao uso de boné, ao uso de capacete. Então, é legal você fazer essa hidratação uma vez por semana. Shampoo e condicionador sempre que lavar, tá? E depois que a gente tirar essa máscara, a gente vai vir com o condicionador. O condicionador, ele vai vir selando os nossos fios. Que o nosso fio, vou colocar até aqui uma ilustração que eu vou procurar na internet, porque com certeza tem. Porque o nosso cabelo, ele tem escamas, ele tem camadas. E essas camadas, quando a gente lava com o shampoo, elas abrem. E o shampoo age lá dentro, tirando todas as impurezas. Aí vem a máscara, constrói de novo essa fibra do cabelo, trazendo nutrientes que a gente perde. E depois vem o condicionador pra selar essas escamas e deixar dentro do frio, do fio, os nutrientes que a gente precisa. Tá vendo? Pré-shampoo, shampoo, máscara, condicionador. A gente já tem um cabelo perfeitão aí. Agora, pra finalizar, eu vou pegar esse Baratex, que ele tá comigo, já tem um tempo. Eu paguei R$14,90. Ele tem mais de um ano comigo. Rende. Esse daqui é do Aya Masterol. Ele é um creme sem enxágue. Eu sempre falo da importância do creme sem enxágue por aqui, porque ele ajuda a alinhar o seu cabelo, manter o seu cabelo brilhoso e ele também vai te ajudar a ter aquela sensação de brilho e maciez que a gente vai segurar também aqui. Esse creme você vai passar como eu tô passando aqui. A mesma coisa que você passou aqui a máscara. Só que você não vai tirar. E o seu cabelo vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó, meu cabelo tá maleável. Aonde eu coloco ele, ele fica. Tudo isso por conta da hidratação. Então é legal você colocar uma rotina de cuidados por aí e saber que toda vez que você se cuida, você se valoriza. E se valorizar em diversos pontos. No mercado de trabalho, alguém com cabelo bem cuidado passa um pouco mais de cuidado mesmo. Não somente com o pessoal, mas com as coisas. E todas as vezes que vocês estão se cuidando e vocês passam essa impressão pras pessoas, elas vão saber que você toma cuidado com outras coisas. Porque tem uma passagem na Bíblia que fala ame o próximo como a ti mesmo. Então não tem como você passar e amar outras coisas ou passar os seus benefícios pra outras coisas se você ainda não se ama. Você sabe que até Deus nos ensina a amar primeiro antes de amar os outros. Então se ama, se cuida. E se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui. Pode se inscrever também no canal pra me acompanhar por aí porque isso faz toda a diferença. Deixa sua curtida e coloca na tua cabeça que todo cuidado é um investimento de tempo. E o legal é você não deixar o seu cabelo secando com secador, com chapinha. Deixa isso de lado. Agora eu vou colocar aí na tela pra vocês o resultado final enquanto você vai deixando a sua curtida, enquanto você vai deixando uma mensagem legal aqui pra mim nesse conteúdo. Porque eu sempre gero conteúdos por aqui e eu sempre tô com vocês nessa pegada de quem ama o que faz. Eu não tô aqui porque eu tenho uma obrigação nem nada. Eu tô aqui porque eu amo. Todas as vezes que eu apareço aqui eu gosto de trocar ideia e isso daqui me dá uma revitalizada. Por quê? Porque eu tenho contato com vocês e também tenho o autocuidado. E isso vai fazer você desenvolver tudo. Principalmente o seu relacionamento e o modo que você lida com as coisas. Porque você vai ter mais confiança. Vai por mim. Porque esse canal não é sobre vaidade. É sobre melhorias pessoais e uma evolução que todos nós homens precisamos e que muito tempo nós ouvimos que a gente não precisaria ter. Mas a gente precisa. Ainda mais nessa era que a imagem conta muito e fotografia e coisas do tipo. E é por isso que aqui você encontra dicas de moda, beleza, estilo. Sempre nessa pegada. Eu dentro da minha casa, eu ligo a câmera e vou te dando dicas. Eu sou editor de moda, sou visagista formado. Então pode ficar tranquilo aí. Você sempre vai ter essas dicas. E de graça. Mas pra ter essas dicas de graça deixa a sua curtida e vem aqui todo domingo a partir das 21 horas que tem vídeo novo. Vou ficando nessa. A gente se vê na próxima. Até mais e fui. E não esquece, por aí tem uma pessoa incrível que Deus ama. Então, por favor, se ame. Porque Ele te fez desse jeitinho aí. E é desse jeitinho que Ele te ama. E a partir de onde você está você vai ser a pessoa incrível que você sempre sonhou. Um beijo, um forte beijo. Fica com Deus. E até mais. Eu gostei um pouquinho desse enquadramento, mas assim, a pegada é essa. Um beijo. Deus abençoe aí. Tchau, 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 tchau.